Conversa com o meu povo Aqui estamos, queridos irmãos e irmãs, para ouvir as perguntas, as observações que são feitas pelas pessoas, essa provocação positiva de que nós aprendamos juntos a vida da igreja. Queremos responder a algumas perguntas. Hoje nós ouviremos em primeiro lugar a pergunta e a observação de Mário Damos, que é da paróquia de Nazaré. Vamos lá. Dom Alberto, com relação ao nosso tema para o Encheivo em 2012, Apacenta as Minhas Ovelhas, o que o senhor acha com relação a este tema? Como foi a inspiração para este tema, para a renovação no Brasil, em especial aqui na Arquidiocesa de Belém? Muito obrigado, Mário, pela sua pergunta, pela sua observação. Ele se refere à renovação carismática católica que assumiu esse desejo de, em nome de Jesus, trabalhar nesse Apacenta as Minhas Ovelhas, Apacenta os Meus Cordeiros. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros, não só o bispo que é pastor da igreja, com os seus presbíteros, com os seus sacerdotes, Mas, se eu for lá nas primeiras páginas da Bíblia, quando aconteceu aquele grave problema entre Caim e Abel, Quando Deus pergunta a Caim onde está o teu irmão, ele diz, por acaso eu sou guarda do meu irmão? E o senhor quer mostrar-lhe que sim, nós somos responsáveis uns pelos outros. Gosto de dizer aos casais, os dois, o homem e a mulher, são responsáveis pela santificação e pela salvação recíproca. Uma pessoa não pode deixar que a outra se perca, deve fazer toda a sua parte. A palavra de Deus diz que aquela pessoa que é alertada e não corresponde, então não é fiel, Agora, aquele que não recebeu aquele alerta, vai ser pedido menos dele. Ora, a inovação carismática católica, ela fez esta opção de trabalhar nessa dimensão. Ela é um dos instrumentos que Deus usa para cuidar dos outros. Anunciando o querigma, encontrando as pessoas nos grupos de oração, nos diversos eventos que ela realiza, de tal forma que assim ela possa servir ao povo de Deus, em comunhão com a igreja, com o bispo de cada diocese. Esta é a vocação que a renovação carismática tem. Assim como outros grupos na igreja, também tem a sua parcela de participação, a sua responsabilidade. Vamos ouvir agora a pergunta de José de Marco, que trabalha na pastoral das exéquias. Ele faz uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de saber, quando um funeral sai de uma loja maçônica, nós, seguindo a orientação ainda do antigo Dom Alberto Galdensio Ramos, nós fazemos a celebração só na capela do cemitério e perto do túmulo. Essa era a orientação que o antigo Dom Alberto nos dava. Na loja não deveríamos fazer. Então, eu gostaria de saber, Dom Alberto, se continua a mesma coisa ou pode haver alguma mudança nesse sentido. Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Josef. É muito bom a gente poder conversar também sobre esses assuntos que são muito delicados. O ponto de partida da minha resposta é a orientação da igreja. A igreja já aprofundou muito esse assunto delicadíssimo da maçonaria. Se alguém me faz uma pergunta e eu respondo com clareza, como já fiz tantas vezes, um cristão católico não pode se inscrever na maçonaria. Foram feitas muitas tentativas de diálogo. Alguns anos atrás, os bispos do Brasil escreveram a maçonaria fazendo uma pergunta. As associações maçônicas têm como seu programa conspirar contra a igreja, sim ou não? Para levar para frente um diálogo. São quase 20 anos e nunca foi dada uma resposta. Nunca foi dada uma resposta. Alguém vai dizer assim, Ah, mas há pessoas que estão na maçonaria e que se aproximam e comungam. Eu vou dizer uma coisa clara, se fazem isso, estão fazendo erradamente. E não seguem a orientação da igreja. Não é esta a orientação da igreja. Ah, mas quando alguém entra para a maçonaria, é dito que precisa ter uma religião. É verdade. No correr do tempo, aquela pessoa que diz professar uma religião, começa a viver como se religião não tivesse. Você, a maioria das pessoas que estão nessas associações, você pergunta se acreditam em Deus, dizem que sim, mas vivem como se Deus não existisse. Você tem que fazer um juramento sobre coisas que você não conhece. Daí por diante, muitos motivos que levam a orientação da igreja de que o católico não se inscreva na maçonaria. Ah, então a pessoa deixa de ser filha de Deus? Não. Porque Deus não tem duas palavras. Observe uma coisa. Uma pessoa entra para a maçonaria, passa pouquíssimo tempo, não se confessa mais. Nunca entrei em uma loja maçônica, nem quero entrar. Tenho diálogo respeitoso com pessoas que são maçons, mas pode observar. Então a pessoa se priva da graça sacramental. E aí fica comungando sem se confessar, a responsabilidade é de quem está fazendo isso. Mas eu quero chegar à pergunta que me foi feita. Uma loja maçônica não é um espaço para uma celebração religiosa católica. Esta orientação que me foi referida aqui é sim a orientação da igreja. Eu posso rezar por uma pessoa que é católica, que é evangélica, que é espírita, que é budista, o que for. Eu posso rezar sempre pela alma das pessoas. Muitas vezes, aquela pessoa que faleceu, ela faz parte de uma família católica. E eu posso sempre rezar. Uma vez alguém perguntou assim, mas a gente vai rezar pelo suicida? Quando alguém se suicida, quantas vezes eu fiz encomendação de pessoas que se suicidaram? Sabe como é que eu fazia e faço quando eu caso? Eu simplesmente rezo bem devagarinho o Salmo 138. Ainda que eu vá até os confins da terra, lá tu me encontra. E depois eu rezo a Salve Rainha, sem muita conversa. se alguém faleceu e a pessoa é maçom, eu acho que nunca se deve fazer a celebração numa loja maçônica, de espécie alguma. até porque as pessoas fazem lá seus ritos, suas expressões, né? Uma vez eu fui celebrar uma missa de corpo presente de um tio meu que tinha falecido, que nunca foi maçom, mas o filho dele sim. Eu achei até muito estranho porque ao mesmo tempo tinha um velório próximo de uma pessoa que era de uma loja maçônica. E esse meu primo, praticamente nem ficou muito ali no finalzinho do sepultamento do pai e foi lá para uma cerimônia deles. Nós vivemos uma pluralidade de opiniões, de convicções, respeito profundamente, não tem que brigar com ele, tem a sua liberdade. Mas, só para dizer um pouco como as coisas acontecem. Então, tem os seus ritos e eu os respeito. Mas, o espaço de uma loja maçônica não é o espaço para se fazer qualquer celebração religiosa católica. Então, no velório, na capela mortuária ou perto da sepultura, sim, aí se faz a oração porque eu tenho que rezar por todas as pessoas independente da situação em que elas se encontram. E sem julgamentos, porque Deus é quem conhece a alma da pessoa. Apenas aproveito para observar que eu conheço não poucas pessoas que acabaram entrando para lojas maçônicas, mas por um certo desconhecimento dos princípios e depois as próprias pessoas se assustam. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas, tenho amigos, pessoas amigas que fazem parte de lojas maçônicas e esses amigos me respeitam e eu os respeito. E aprenderam a não misturar as coisas, a não fazer confusão, a não fazer uma mistura, uma massa batida de práticas religiosas. Se a pessoa acha que deve seguir aquilo ali, eu respeito, mas peço também a esta pessoa, amigos meus, já me ouviram explicar isso com muita tranquilidade, sem polêmica, sem briga, sem agressão, mas que saibam que são duas coisas totalmente diferentes e que não dá para combinar. Eu, um bispo que já faleceu, um bispo amigo da Alemanha, ele fez parte de uma comissão de alto nível da Conferência Psicopal Alemã e depois de um grande estudo em relação às maçons, eu perguntei para ele, vocês identificaram que existe uma possibilidade de conciliação? Ele disse, não, não é possível conciliar. E aquilo que a igreja vê, o que não significa bloqueio, falta de respeito, falta de diálogo, mas é um princípio que é muito claro e eu já disse isso a pessoas que vieram visitar-me em um evento da maçonaria, aqui em Belém e vieram visitar-me e fazer o convite. Eu fui muito respeitoso e disse, olha, os senhores sabem que existem coisas diferentes entre nós, o que não significa que nós temos que brigar um com o outro. E essas pessoas entenderam a minha argumentação, nos respeitamos, nos valorizamos em eventos sociais. Muitas vezes eu encontro com pessoas que são de lojas maçônicas, o que não significa nem que eu vou destruí-los, nem que eles vão me destruir, mas salientar que existem diferenças. Eu desejo que todos vivam bem a vida da fé nessa firmeza para testemunhar aquilo que acreditamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Abençoe-vos